Já chegou o dia tão esperado Porque não existe outro igual E não sou só eu que o digo Quero vivê-lo contigo É o dia da criança Um dia fenomenal Toda a gente canta e dança Até o tornar a um dia Neste dia da criança Toda a gente nos sorri Porque ele foi pensado Para mim e para ti Já chegou o dia mais bonito Que é de todos o meu favorito E não sou só eu a dizê-lo Este é o dia mais belo Já chegou o dia da esperança Dia mundial da criança E não sou só eu que o festejo É o dia que eu mais desejo É o dia da criança Um dia fenomenal Toda a gente canta e dança Até o tornar a um mundial Neste dia da criança Toda a gente nos sorri Porque ele foi pensado Para mim e para ti Porque ele foi pensado Para mim e para ti Porque ele foi pensado Embora euimpe Neste dia Então tecool Já chegou o naujo Um dia Déstimo